Bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? Hoje eu vou descer aqui nesse, ó, e é isso, vem ver É bom, são melhores, não tá bem É muito violento! Nossa, eu vi ele! Então, eu não gostei, achei ele muito violento e quase obedei de repruso. Nota 2. O que você achou? Não gostei. É verdade, não recomendo. Pronto.